O que é português é bom, de certeza. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos dar sugestões com a letra T. Portanto, estamos no português é bom e o mês 4 será, obviamente, a letra T. E vamos começar por um poeta e vamos falar do Miguel Torga. O Miguel Torga é um poeta do século XX bastante conhecido, bastante importante da nossa literatura e, portanto, hoje uma das minhas primeiras sugestões será, para quem gosta de poesia, a poesia do Miguel Torga. O Torga também tem, para além da poesia, tem outros livros que, nomeadamente livros infantis, ele tem os bichos, tem os contos da montanha, os novos contos da montanha, que são infantos juvenis, portanto, nesta época que está muita criançada em casa, leiam em conjunto com os vossos filhos e tem também outros livros de romance, de narrativa, que eu aconselho bastante. Portanto, é um autor multifacetado que vocês podem aproveitar agora nesta época em que temos que estar todos em casa. Depois vou-vos falar do Miguel Sousa Tavares. O Miguel Sousa Tavares escreve romances, e eu gostei muito do Equador, foi um livro que eu li, gostei muito do Equador, e gostei muito deste seu último livro, que se chama Cebola Crua com Sal e Broa. Temos este livro, que é uma espécie de uma autobiografia, em que, para além de termos os sentimentos do Miguel, temos a presença da C. Mel Breiner e do Francisco Sousa Tavares, portanto, a mãe e o pai do Miguel Sousa Tavares. Depois temos o Tiago Rebelo. O Tiago Rebelo é outro autor português que também tem um leque muito variado de livros. Ele vai desde o romance no sentido mais reduzido da palavra, portanto, no sentido mais restrito da palavra, até ao romance histórico, como é o caso do seu último livro, que é um romance histórico, que eu ainda não li, mas que conheço quem tenha lido e tenha gostado bastante. A Teresa Madeiros é uma autora pouco conhecida em Portugal, porque ela mora nos Estados Unidos, mas que tem alguns livros traduzidos para português. Eu li um deles, vou deixar as capas por aqui como é que estume, e que vocês, para quem gosta de romance e de romance de época, poderá ler. Depois temos ainda a nossa Agostina, que escreveu um livro que se chama Três Mulheres com Máscaras de Ferro. É um livro que eu não li, mas que, obviamente, sendo da Agostina, será um livro muito bom e com uma boa escrita. Temos o Saramago, Terra de Pecado, que eu também, é dos poucos livros do Saramago que eu ainda não li, mas, Prémio Nobel da Literatura, acho que não é preciso grandes apresentações do Saramago. Alexandra Lucas Coelho escreveu também o Taharir, que acho que é assim que se lê o nome do livro, que eu também não li, mas que estive a ver a sinopse e fiquei com grande curiosidade em relação ao livro. Outra autora que eu gosto muito é a Ana Tereza Pereira, que tem A Dança dos Fantasmas. A Ana Tereza tem vários livros publicados por Coatzal, se a memória não me falha, e que também são livros, alguns deles eu já li e gostei bastante. E temos a Tânia Ganho, que escreveu A Vida Sem Ti, que eu li e gostei, e depois, ultimamente, já em 2012, escreveu A Mulher Casa. Para o último, deixei aquilo que eu vou ler, que é o último livro do Tordo. A noite em que o verão acabou, o último livro do João Tordo, que é supostamente um policial, há quem diga que sim, há quem diga que não, e que é o livro que eu vou ler este mês para esta categoria, para o T. Portanto, aqui ficam, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez sugestões para a letra T. De qualquer forma, obviamente, poderão ler outras coisas e outros livros. Digam nos comentários o que é que vão ler, digam se estão a gostar do projeto, digam o que acharem, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.